e agora vamos falar sobre o cilindro tá tá só um projeto do cilindro já tinha feito um aqui mas explicar direitinho fazer a sombra projetada assim desse seguinte ó desse jeito aqui tá então antes começar o cilindro vou explicar um negócio para vocês o seguinte eu tenho uma visão aérea de cima do cilindro assim continua o princípio do cone tá então ó o meio do cilindro certinho aqui eu tenho a fonte de luz aqui aí a sombra projetada ó nosso cilindro que tem a base e o meio do cilindro ó 80 a 90 graus tá linhas paralelas ó aí a sombra projetada nosso cilindro é essa nessa direção se eu mudar a fonte de luz nessa direção aqui ó lá de cá ele vai dar no meio é essa imagem então a fonte a a sombra projetada nosso cilindro é desse aqui ó então a fonte de luz e o meio do cilindro e dá sempre tentar a 90 graus tá para você fazer corretamente a se der duas fontes de luz então cada fonte de luz você vai passar no centro igual tá aqui ó uma fonte de luz outra fonte de luz então cada uma tem a sombra diferenciada tá direções diferentes o mesmo objeto ok então então vamos lá primeira coisa tô com o cilindro o cilindro o cilindro aqui eu vou encontrar o meio dele encontrar o meio né riscar com esse aqui fiz assim ele vai dar aqui o meio do cilindro tá a minha fonte de luz tá aqui vou riscar lá de cá meu cilindro tá aqui posso fazer o corte que falhei pra vocês o cilindro peguei aqui fiz o corte dele tracei a linha em cima e embaixo vou passar em cima também esse corte vai ser a altura a largura e nosso cilindro a fonte de luva está paralela ao meio do cilindro pegar o vermelho aqui meio base com base lembra está então aqui ó vou riscar bonitinho vou riscar também que é a lateral máxima nosso cilindro lado de cá e lado de cá ok agora nós vamos topo com topo o princípio continua o meio tá e aqui ó essa essa faceta daqui equivale a esse aqui ó até encontrar o pontinho aqui a mesma coisa do outro lado a esse ponto com esse vou encontrar aqui ó então essa faceta lateral aqui o corte essa aqui ó só que eu tenho encontrar eu vou riscar de lá porque para não confundir e aí eu vou ligar esses dois pontos aqui ó então esse retângulo está sendo projetado aqui na na sombra só que eu quero também tem como é um cilindro né essa curvatura aqui eu tenho que encontrar essa curvatura então como eu faço isso que a sua a curvatura vou encontrar aqui nos na sombra projetada então eu venho com a partir do momento que eu tracei essa linha do meio aqui ó encontrei esse pontinho aqui ó vou colocar até de verde para confundir tá repetindo eu peguei esse ponto meio aqui ó encontrei esse ponto vou subir verticalmente da linha tracejada né encontrei aqui ó no meio ó tá o que acontece esse ponto esse pontinho aqui é o máximo da curvatura na relação aqui desse cilindro aqui ó nesse ponto então o ponto que a sombra chega máximo é esse pontinho aqui então vou pegar esse ponto traçar da fonte de luz ó pegar a fonte de luz da fonte de luz tá riscar ó chegar e começar a tracejar encontrei aqui ó então o máximo da curvatura desse cilindro projetada no solo na superfície é esse aqui ó agora é na moeca na mão então eu vou encontrar aqui ó tá do outro lado também mesma coisa aqui aqui o máximo né aí começa a fazer a curvinha ó dos dois lados dos dois lados fazer pra ficar bonitinho então a sombra desse cilindro aqui ó essa aí sombra bonita usando o mesmo princípio né do lado do cubo né base com base topo com topo no cruzamento da informação você encontra a sombra projetada táores do qualquer objeto tá E aí e aí e aí e aí e aí